Como saber se o meu telefone tem a tecnologia MHL? Para quem não sabe, a tecnologia MHL é uma tecnologia de transmissão de dados via cabo. É como se você estivesse passando tudo via HDMI. E para estar vendo se o seu equipamento tem esse suporte, basta você baixar esse aplicativo aqui, o MHL Checker, e dar um clique. Aqui, ele vai fazer a leitura sobre o seu telefone e vai indicar se ele tem ou não. No nosso caso aqui, a gente não tem o suporte, a conexão MHL. Para que serve essa conexão MHL? Serve simplesmente para você transmitir tudo que você tem no seu telefone, espelhar o seu telefone ou tablet em uma tela maior, seja monitor, TV, tudo através do HDMI. Aí você pode estar jogando a imagem de uma série, de um filme, jogos, fica muito mais fácil de estar jogando no modo de espelhamento via cabo, que a gente sabe que o cabo, a sua conexão, é mais estável do que a via rede. Normalmente, esse suporte a essa tecnologia de conexão vem nos telefones top de linha, vamos dizer assim, muito conhecido na linha S da Samsung. Eu acho que ali do S5 para frente, S4 para frente, já deve ter essa função. Eu estou negociando aí um aparelho S5, o cara está com o lado com o preço mais ou menos ali, eu vou tentar pegar para trazer para vocês o exemplo real dessa tecnologia. Nosso caso aqui, é um Redmi Note 9 da Xiaomi, e ele não tem, pelo incrível que pareça, não tem essa tecnologia. E você quer saber se o seu telefone tem suporte ao NFC, o OTG e outras conexões no seu aparelho? É bem simples, tem link aqui no canal mostrando você fazer tudo isso. Galera, se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!